É na sola da bota É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta Você que tá aí cá É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a sola da bota Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta Você que tá aí cá Solte o grito da garganta É na palma da bota E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão E mande dormir É na palma da mal É na palma da mão É na palma da mão É na palma da bota É na palma da mão É na palma da barra Olá, Doni Felé Vou aproveitar o embaixo É na palma da obra